Olá, verdadeiros, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje mudamos o cenário porque o que eu vou falar de respeito realmente ao salão, tá? Muitas meninas me procuram para que eu peça consultoria a elas do que comprar, como montar um salão, o que investir, o que é mais viável, o que não é. Então eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar a vocês, como eu prometi também algumas meninas que falam comigo pelo direct, o que eu, com o que eu trabalho aqui no salão, quais são os produtos que eu trabalho aqui no salão, tá? E explicar o porquê eu não pego nenhum produto na mão de representante, certo? Mas a gente começar a bater esse papo assim, se você não gosta desse tipo de vídeo, é só pular para o próximo e evitamos comentários desnecessários, tá? Então pular para o próximo, né? E também, é claro, não esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta, para que o YouTube lhe avise que eu estou na área, certo? E me segue lá no Instagram, porque é no Instagram que você fica sabendo as maluquices que eu faço antes de vir aqui para o canal, tá certo? Bom, meus amores, vamos lá. Primeiro, por que que eu não compro produtos com representantes? Mas, logo lá atrás, há oito anos atrás, quando eu comecei, eu já tinha colocado isso na minha cabeça. Representante é um tiro no pé. Por quê? Porque ele compra diretamente do fabricante para revender e ele coloca o preço dele em cima também para conseguir tirar algum. Não tenho nada contra o trabalho dele. Mas, para quem está começando, o representante acaba sendo um custo desnecessário. Por quê? Hoje, com a facilidade que a gente tem com a internet, muitas lojas, muitas fábricas que trabalham com representantes têm o seu próprio site. Exemplo, a Rubelita. A Rubelita, ela tem os seus representantes e, no site, para quem é cabeleireiro, você tem um desconto comprando diretamente da fábrica, em vez de comprar na mão de representante. Então, essa é a jogada. É isso que eu falo com as meninas quando eu presto consultoria em relação a isso. Fuja de representante, principalmente se você está começando agora. Se você começou um curso agora, se você paga o curso, quer começar a trabalhar para ganhar um dinheirinho extra, não compre nada na mão de representante. A primeira vez que eu resolvi comprar uma hidratação na mão de um representante, eu desisti e fui procurar uma hidratação que me desse a mesma proposta que o representante tinha. E eu consegui achar, em uma loja de cosméticos, em loja física, a mesma hidratação, com um preço menor do que o dele. A hidratação que eu estou falando foi a hidratação de fio de ouro, que é um tratamento que eu tenho aqui no meu salão, que é o banho de ouro, certo? E na mão do representante que eu ia comprar essa máscara, estava custando R$260, um pote de um quilo. Eu vou mostrar já já qual é a máscara para vocês. Só que aí, eu fui procurar, em lojas físicas, se eu achasse alguma hidratação profissional para o salão, que me desse essa mesma proposta do banho de ouro, eu encontrei a máscara de R$60, que tem as mesmas proporções, as mesmas coisas que a do representante me dava. Então, eu sempre procuro, em relação a custo-benefício, investir em hidratações que não sejam tão caras assim. Para quem me conhece, sabe que eu gravo vídeo, as hidratações de mercado que eu gravo vídeo mais baratinhas, não são hidratações que eu uso aqui no salão, tá? São totalmente hidratações diferentes, hidratações próprias para salão de beleza, não são hidratações de home care, tá? Aqui no salão, eu tenho uma parceria, por conta do canal, com a Rubelita, com a Manoviar, tá? Então, eu sempre tenho produtos bons, de qualidade, dessas duas empresas, principalmente progressivas e Botox, tá? Tratamento, eu, Lili, não tenho carta de cliente muito grande. Então, para tratamento, eu botei na cabeça que eu preciso trabalhar com quatro coisas. Hidratação, nutrição, reconstrução e cauterização. Esses são os quatro tratamentos que eu preciso trabalhar. Então, eu não preciso ter uma infinita estante cheia de tratamentos, já que eu não tenho uma carta de cliente muito grande. Ponto. Aí, Lili, eu quero alugar um ponto. Gente, se vocês puderem montar o seu salão, principalmente para quem está começando agora, isso é dica para quem está começando agora. Se vocês puderem montar o seu salão dentro da sua casa, é melhor. Se você tiver um cantinho reservado na sua casa, aonde você possa trabalhar, é melhor. O meu salão, eu montei, no primeiro salão que eu montei, eu montei na minha casa, no meu quarto, e comecei a trabalhar. No quarto val, minha casa tem dois quartos, eu montei no quarto val que estava vazio. Quando eu me mudei para o interior, eu tinha essa sala aqui que vocês estão vendo, que vai entrar em reforma em breve. Certo? Vamos mudar aqui esse salão. Eu montei o meu salão nessa sala vazia que eu tenho. Eu tenho a minha sala, que fica o sofá, a mesa, a televisão. Tenho essa sala que dá de frente com o quarto, que é o meu quarto, onde eu gravo o vídeo. E para a porta para a cozinha, e para a porta do bar-restaurante, né? Que tem um bar aqui. E eu tinha essa sala aqui vazia, que foi o que eu fiz. Abri uma janela e montei o meu salão. Meu lavatório está ali, tá? Eu coloquei essas prateleiras, vai ter uma mudança geral aqui nesse salão, e eu vou gravar tudo para vocês, tá? E eu montei o meu salão e fui montando o meu salão mais pouco. O que tenho que fazer para começar a trabalhar? Tenho um secador potente. Tenho uma prancha boa, de qualidade. Não comprem réplicas, tá? Isso eu falo por experiência própria. Não comprem réplica. Réplica é um tiro no pé. As minhas duas réplicas que eu comprei por ser cabeça dura, acabou que só funcionaram durante um ano. Teve uma mesmo que eu só usei durante seis meses. Então, eu... Foi um dinheiro jogado fora. E a minha prancha é essa daqui, que eu vou mostrar a vocês. Deixa eu pegar ela aqui. É essa daqui, tá? Ela é a Titânio, da MQ. Tá vendo? A MQ Titânio, profissional. E, gente, eu amo essa prancha, tá? Essa prancha tá comigo já há dois anos e funciona perfeitamente. Se eu não me engano, tem dois anos que eu paguei ela. Não sei se ela tá no mesmo preço. Porque a MQ já lançou pranchas novas. Eu paguei nela R$430,00. Quando eu comprei... Eu fiz até resenha dela. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Quando eu comprei... Uma engraçadinha me perguntou por que foi que eu não comprei a Lizzie. E quando eu comprei essa prancha, a Lizzie foi o maior lançamento que teve em relação à prancha. Porque a Lizzie estava custando R$600,00. E eu só tinha de limite no cartão R$430,00. Então, eu comprei a que cabia no meu bolso e que tá me servindo muito bem. Eu já tenho dois anos com ela. E agora sim que eu vou trocar de prancha. Mas, eu não vou sair da marca MQ. Gente, isso sou eu, tá? Eu, Lili. Se você gosta de outras marcas de prancha, fica a critério seu. Eu, Lili, gosto muito da marca MQ. Não tenho nada a dizer da marca. Me ajuda bastante, certo? E eu preciso comprar um secador e uma prancha nova. Vai ser dessa marca ou talvez eu compre a Lizzie. Não sei ainda. Mas, o que você precisa ter? Uma prancha de qualidade que te dê um alisamento perfeito. E um secador potente. Desculpa a zoada, mas que eu morro em uma rodovia. Pra quem sabe. Então, vai ter caminhão passando, moto descendo, galo cantando. Que eu também moro na roça. Tá? Então, foi assim que eu comecei a montar o meu salão. Eu já tenho o meu salão todo completinho montado. A única coisa que eu não tenho ainda é a cadeira do salão. Quem assistiu o vídeo antigo que eu falei que... Arrumação do meu salão quando era lá na outra casa. Eu tinha uma cadeira. Mas aí, como eu me mudei e não tava pensando ainda em montar o salão novamente. A minha intenção era alugar um ponto e montar o salão. Então, eu acabei doando essa cadeira que eu tinha. Tá? Pra uma menina que tava precisando, eu acabei doando essa cadeira que eu tinha. E depois eu resolvi montar o salão e fiquei sem a cadeira. Eu me arrependo? Não. Porque eu fiz uma boa ação. Tá? Então, a única coisa que eu não tenho ainda é a cadeira. E... Pasme. Eu tô pesquisando comprar cadeira e lavatório. Porque eu trocar o meu lavatório. E eu tô achando uma cadeira no Mercado Livre no valor de R$ 700,00, R$ 800,00, R$ 900,00, tá? Aí, a demora é só eu me ajeitar mais um pouquinho. Porque tem outras prioridades no meio pra eu poder comprar a cadeira, tá? Então, o essencial pra você começar é você ter um secador, ter uma prancha. Ter todo um... Um equipamento legal. Ai, Lili, eu não tenho espaço na minha casa. Essa... Atenda a domicílio. Eu conheço várias meninas na onde eu presto consultoria que elas atendem a domicílio. Eu atendia a domicílio. E eu comprava uma taxa de deslocamento em cima do que eu fosse fazer com a cliente. Sempre tinha uma taxa de deslocamento, né? É claro. E sempre atendia a domicílio. E era a melhor coisa. Minha mãe me deu um lavatório portátil. E esse lavatório portátil me ajudava muito quando eu ia atender a domicílio, né? Eu sempre levava o meu lavatório portátil e isso me ajudava bastante. Ele tá até guardadinho porque até aqui, de vez em quando, eu atendo a domicílio, certo? Então, isso foi me ajudando. Gente, eu vou mostrar... Pra esse vídeo não ficar muito longo. Eu vou mostrar pra vocês agora quais são as progressivas que eu trabalho e os tratamentos, certo? Pra vocês verem, as progressivas estão aqui. Essa é a parte aonde eu deixo progressiva, botox, pó descolorante e minha cautelização. Ficam aqui em cima por enquanto, tá? Bom, meus amores, eu peguei a câmera que fica melhor pra vocês verem, tá? Ali fica a bancada do meu salão, tá aquela bagunça. Os meus nichos. Antes de mostrar o tratamento pra vocês, eu quero mostrar... Aqui são todos os levinhos da Rubelita. Que eu uso, tá? Os levinhos, que são os protetores térmicos antes da escovação. Então, eu tenho todos esses aqui da Rubelita. Mais um óleo que já tá acabando. Mas, além desse, eu tenho um outro que não tá aqui. Que é da Soft Hair. Um protetor térmico que é maravilhoso. E eu gosto muito de usar ele, tá? Então, aqui eu deixo meus levinhos. Eu vou organizar o salão, como eu disse a vocês. Aquele nicho ali, tava uma bagunça. Aqui é a minha bancada. Eu tirei minha penteadeira daqui e coloquei esta bancada. Tá parecendo a geladeira do bar. Coloquei essa bancada, tá? Aqui são duas prateleiras que eu tinha em casa. Então, eu coloquei com mão francesa. E esse espelho que eu já tinha em casa, porque eu não trouxe a moldura que tá lá na outra casa. O meu carrinho do salão, que é esta bagunça eterna, é uma fluteira. Eu ainda vou comprar o carrinho. É uma fluteira que me serve muito bem. Se eu não me engano, acho que eu paguei 100 reais nessa fluteira. O carrinho tá de 300. Então, a gente economiza, né? Temos a estante onde eu guardo meus cremes, né? Que tá vazia porque eu já fiz doação. A cada dois meses eu faço doação de produto. E lá em cima fica as progressivas, o botox e as outras coisas. Bom, tratamento pra trabalhar com salão eu tenho bem pouco. Então, eu tenho essa reconstrução da Top Typhi, que é maravilhosa. Eu vou comprar o resto do kit dela. Tem resenha no canal pra vocês já. Tem a cationica da Forever Lease. Blindagem biométrica da Forever Lease. A Cauter Restore da Forever Lease. Meu sogro chegou aqui. Aí, vamos aqui. Essa Restore da Forever Lease também são tratamentos que eu uso no salão. Aí tem a banho de ouro, que é a fio de ouro que eu falei a você. Que eu desisti de comprar na Mônica Apresentante pelo preço. E eu achei de 60 reais. E a mesma proposta. Eu gosto muito desse fio de ouro. É uma das tratamentos que eu botei aqui no salão. Banho de ouro que tem mais sucesso, que é esse daqui. Tem essa daqui, que é um comograma único. Ele é 3 em 1, da Garota Poderosa. Todas essas máscaras eu tenho em resenha pra vocês. Menos a da Forever Lease, que eu ainda vou fazer. Botox. Eu tenho esse da Forbeauty, que eu gosto muito. Esse aqui da Forbeauty. Eu vou até comprar outro. Ele tá acabando. Esse aqui é o Diargan. Eu tenho um Botox da Rubelita. Aqui embaixo fica os tratamentos da Rubelita. Masqueratina Forbeauty. Essa aqui é a hidratação minha, que eu não uso no salão. Não uso. Esse SOS aqui, da E-Like. Eu tenho um kit dele completo. Pena que o shampoo funcionador já acabou. Eu vou comprar outro. Esse daqui é simplesmente sensacional. Ele é um SOS, hidratação de 3 minutos. Que geralmente, essa hidratação de 3 minutos, eu faço no lavatório, quando a cliente só quer lavar o cabelo. Então, eu faço essa hidratação de 3 minutos. Tem uma hidratação também, o colágeno da ProHall, que é sensacional. Matizadores, gente. Eu tenho um da Salon Line. Tem um matizador também da ProHall. Esse aqui é pra cabelo loiro. Então, esses são os produtos de tratamento que eu trabalho. Aqui, como eu falei a vocês, nessa parte da de cima, fica o shampoo e condicionador de tratamento da Rubelita. Aqui embaixo, tem o shampoo e condicionador da ProHall, que é o colágeno. Tem esse daqui, que é pra cabelo loiro. Que é da Rubelita, que é super maravilhoso. E o shampoo de lavatório que eu falei a vocês, eu compro esses kits. Ou da Inoar, ou da Eico, que são maravilhosos. É um shampoo de 1 litro e ótimos. Aqui em cima, temos as progressivas. Começamos com a minha cauterização, que é da Kera Power, de 1 litro. Já tem mais ou menos um ano que eu comprei. Ela ainda tá na validade e me rende muito. Pode descolorante, eu tenho dois. Um da Rubelita, um da Diusa. Esse da Diusa, ele não é muito bom não, tá? Não abre tanto assim, não. Mas esse aqui abre. Botox de quina de cavalo. Mais o Botox da Rubelita, que ele já tá acabando. Progressiva, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Essa aqui é da MyFuse, ProLiz, que já tá acabando também, eu não vou repor. É orgânica da Rubelita. A E-Like, gente. Essa progressiva da E-Like, eu sou apaixonada por ela. Tanto ela, como a selagem, que tá aqui atrás. Então, quando acaba, eu sempre reponho. Essa aqui, a Nano de Cavalo, também é muito boa, da Mano Vim. E essa daqui tá sendo o meu xodó. Que é a ProLiz hidrata mais, da Garota Poderosa. Gente, essa progressiva alisa horrores. Então, meninas, vocês viram aí que esses são os produtos que eu trabalho aqui no salão. Vocês viram que não são muitas coisas que me ajudam bastante a ter um resultado sensacional nas minhas clientes. Essa foi o tipo de linha que eu resolvi trazer pra trabalhar comigo. Mas assim, marcas, linhas, é preferência de cada uma cabeleireira, tá? Aqui eu tô dando uma dica às linhas que eu trabalho, que não são muita coisa. Eu tenho uma coisa comigo. Eu só reponho o produto quando acaba. Então, quando a progressiva, como essa aqui mesmo, da MyFuse, ela já tá no final. Eu acho que ela dá mais ou menos pra mais duas aplicações. Eu não vou repor ela. Não vou comprar dela, porque eu preciso testar uma outra marca. Então, eu já não vou comprar mais dela. Mas, as que mais eu trabalho, as que mais eu tenho resultado, são progressivas que eu reponho novamente. Então, quando eu vejo que tá faltando pra aplicar, que dá pra fazer mais duas a três aplicações, eu vou lá e compro uma nova. Mesma coisa é tratamento. Eu só reponho o tratamento aqui no salão quando tá acabando, tá? Quando eu vejo que duas máscaras já estão no final, eu vou lá e compro um novo. Por que que eu faço isso? Porque toda vez que a gente compra tratamento novo ou progressiva, a gente se esquece da que tá ainda pra acabar. Então, a gente acaba usando o que chegou novo, compra o novo e a que tava no final que a gente comprou antes, a gente acaba se esquecendo. Por quê? Lembre-se que produtos têm prazos de validade. Como eu falei a vocês, a minha cauterização da Kera Power, ela já fez um ano. Mas, ela ainda está na validade. Certo? Então, é isso, meus amores. Espero que tenha gostado de mais um vídeo. Qualquer coisa, é só me procurar no Insta, tá? Eu vou deixar aqui o link, cá embaixo no meu Insta. Ou me mandar um e-mail aqui na descrição do vídeo, tá? Todos os meus contatos, tá? E-mail, página, Facebook, Instagram, certo? É só me chamar que eu respondo a todas vocês. Eu tô prestando consultoria agora para algumas meninas, tá? Então, se vocês quiserem ter essa consultoria, é só falar comigo no Insta, certo? Então, é isso aí. Se gostar de mais um vídeo, um beijo, um cheiro, fico com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!